Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não é sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Pra cantar E eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha E ainda tenho tempo Sai